Música 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 Chega meu Deus, que barulho você não vê Você não dá conta, mas a moça é loucinha Sabe o que eu te quero entender Fala fora, que pode dar rola Fica aqui dentro, que se conectou Isso é o que é a cura da missão Cheguei em casa, mas tem muita munição E quando o dia se vai mudar E quando a música começa a ver É que você não, vamos ver, vamos deitar Chega meu caminho pra casa E quando o dia se vai mudar Só com todas agentes Chega meu caminho pra casa E o que eu te quero entender Que eu te quero entender Toda transmissão Quem tem nada, mas ninguém vai entrar Quando o dia se vai mudar Quando a música faz a terra É corajão Não tem tempo Não tem Isso é A corrupção Não tem que pegar Não tem muita bonita Quando o filme vai voltar Quando a música não faz a terra É corajão Não tem tempo Vamos tentar